E aí, a gente já vai entrando aqui no nosso quadro Política do Dia para comentar esse assunto com o nosso time de analistas, a quem eu vou dar boa tarde. Agora, primeiramente, é você, Tasso Cruz, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Edna, João, Eliezer e o amigo de casa. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo, chefia. Obrigado, Edna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, e também ao Eliezer Rodrigues aí, que eu já vou dar boa tarde e, em seguida, já quero que ele comece a fazer um comentário aí sobre essas considerações que foram colocadas aí pelos parlamentares. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, Edna Maciel, Tasso Cruz, João Magalhães, telespectadores. Pois bem, Edna Maciel, essa é uma lei fundamental que tramita em todas as casas legislativas, cada uma no seu nível, no Brasil, e então o parlamento só entra de recesso depois que faz a aprovação do orçamento para o ano seguinte. Basicamente, o texto prevê aquisições, receitas que vêm para os cofres do município, no caso, e também considera as expectativas de despesas. Aí tenta fazer um balanço do que vem como valor líquido, como valor bruto. Enfim, é como se fosse organizar o orçamento de casa, o orçamento familiar, a gente recebe alguma coisa, tem uma previsão de despesas e a lei tenta ajustar as prioridades. Então, o poder público também tem esse trâmite todos os anos. E, após aí dois anos sem um aumento expressivo na expectativa de receita, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Terezinha, agora, para um ano considerado pós-pandemia, até torcemos para que seja realmente pós-pandemia, sem toda essa situação de crise, vem essa boa previsão de acréscimo nas economias do município. Então, essa é a mensagem que passa a Prefeitura, mas os oposicionistas continuam não convencidos dessa situação. De acordo com alguns vereadores, inclusive, que ouvimos aí na reportagem, obras que ainda não foram executadas, investimentos na área da saúde devem perder. Então, assim, há muita dúvida em relação ao orçamento que será executado próximo ano na cidade de Terezinha. Da nossa parte, fica o papel de acompanhar, de fiscalizar, de fazer as denúncias necessárias, no que diz respeito à gestão pública, para que, assim, os mais necessitados, a população que é quem é realmente dona desses recursos, não fique prejudicada, não fique sem assistência necessária nesse processo. Obrigada, Elieze. João, e a gente, ainda agora mesmo, como cientista político convidado aqui, doutor Germano, estávamos falando sobre a questão da transparência. Quando se pensa em orçamento público, quando se divulga, como a gente divulga, tanto na Câmara como na Assembleia, a gente pensa muito na transparência. Você acha que hoje, após todas as considerações, críticas, pode faltar dinheiro numa área ou na outra, e puxa daqui e dali, tanto nas opiniões como nas propostas? Você acha que hoje existe essa condição de realmente a população acompanhar com transparência e entender o que significa todo esse trâmite? Olha, Edna, creio que sim. Hoje já não há que se duvidar de que nessa área da transparência, a sociedade tem evoluído bastante, assim como também a própria atuação dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Claro que em um momento ou outro acaba passando alguma coisa, mas é natural que sempre haja um espaço aí para que esses poderes avancem na sua atuação. E na questão de fiscalização do orçamento, cabe também principalmente a própria oposição, lá na Câmara Municipal. A gente sempre disse aqui, exatamente, que cabem principalmente aos parlamentares de oposição cumprirem o seu papel de fiscalizar o poder executivo. E aí chama a atenção essa fala do vereador Paulo Lopes, em relação a uma queda, pelo menos na intenção da Prefeitura, em gastar recursos com saúde, porque a gente sabe que é uma área essencial do poder público. É claro que reconhecemos que, historicamente, a cidade de Teresina sempre gastou muito nessa área. A própria Constituição sempre fala que os municípios têm a responsabilidade de gastarem, no mínimo, 15% do seu orçamento com saúde. Aqui em Teresina sempre ficou na casa de 30%, 35%. Com a pandemia, esses números aumentaram ainda mais. Agora, para o ano que vem, a Prefeitura prevê uma despesa aí nessa casa de 28%. 28% de todo o dinheiro que entra na Prefeitura deve ser gasto na área da saúde, pelo menos é o que essa peça orçamentária que chegou lá na Câmara Municipal vem prevendo. Mas o mais importante do que toda essa discussão sobre orçamento é a questão da eficiência do serviço público. É claro, e aí é onde entra, sem dúvida nenhuma, o papel desses órgãos. Ministério Público, Tribunal de Contas, da oposição e, claro, da imprensa, em estar fiscalizando se esse dinheiro que está sendo gasto está sendo gasto da melhor forma. Porque o que a gente quer, com certeza, é eficiência na prestação do serviço público, seja na área da saúde, mas como também na área da educação, na área da iluminação pública, enfim. E que o Poder Pique, no caso a Prefeitura, também tenha a eficiência de vencer os trâmites burocráticos. Porque uma coisa é a peça orçamentária, outra coisa é os gestores terem a eficiência necessária para tirar esse dinheiro e colocar e aplicar esse dinheiro onde ele deve ser aplicado. Que é em obras e benefícios para a população. É a Prefeitura ter a eficiência de ir buscar recursos junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, coisa que até o momento a gente não tem observado. Esse ano foi um ano perdido, vamos dizer assim, do ponto de vista de crescimento estrutural de Terezina. Quais foram os recursos federais que a Prefeitura conseguiu capitalizar nesse ano? A gente não sabe. Não teve absolutamente nenhuma grande obra federal que chegou aqui em Terezina para ser executada pela Prefeitura Municipal. Ou seja, tanto a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Planejamento, entre aí outras áreas administrativas, não conseguiram ter a eficiência necessária para ir buscar recursos no Governo Federal, no Governo do Estado, para aplicar em benefício da população. Então, a gente espera que a Câmara cumpra o seu papel de discutir a lei orçamentária do ano que vem. Mas, mais do que isso, que os vereadores também cumpram o seu papel em fiscalizar a Prefeitura na hora de aplicar esse recurso. É, tá. Se o João colocou, fez uma colocação muito boa, resumindo, de que não adianta nada você fazer um bom orçamento, né? E o Eliezer comparou até com a nossa casa. Você planejar tudo e, na hora de executar, que é o papel do gestor, e organizar com os outros gestores, no caso da Prefeitura, não ter uma boa aplicação nos diversos setores. E a gente está muito preocupado porque a pandemia não acabou. E mesmo que ela acabe, tem o pós-pandemia. Então, ninguém quer que o orçamento baixe os recursos e reduza nada nessas questões, principalmente da saúde e educação, embora sabendo que todos os setores são importantes. Politicamente, Itácio, como é que você vê já essas primeiras discussões em relação ao orçamento para o ano que vem? Acho curioso, gostei muito da analogia que o Eliezer fez, Edna, comparando com a casa. Porém, essa casa está completamente fora de ordem. Por quê? A Prefeitura de Teresina inchou a sua administração, criou secretarias, mas um símbolo do equívoco das promessas que não foram cumpridas. O doutor Pessoa foi eleito com a promessa de enxugar a máquina pública. Mas ele criou Secretaria de Agricultura Familiar, Secretaria de Desenvolvimento e Economia Solidária, criou Secretaria de Defesa Civil e o que nós vemos agora, ele precisa alocar recursos nessas secretarias. E de onde ele vai tirar os recursos que vão para essas secretarias? Justamente de serviços essenciais. Por isso, essa queda tão vertiginosa no repasse para a saúde, quase 10%, 12% de queda. E a gente entrou, claro, em contato com a Semplan. E a Semplan alegando que essa redução se dá muito pela Covid. Mas a gente sabe, analisando a peça do orçamento, que não é só por isso. Essa máquina inchada que se tornou a Prefeitura de Teresina, com secretarias que foram criadas para colocar apadrinhados políticos, meramente isso, porque se nós vermos Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento e Economia Solidária, Secretaria de Agricultura Familiar, praticamente nada foi feito esse ano e muito pouco vai ser feito o ano que vem, apenas para colocar apadrinhados políticos. E outro ponto que é crítico e grave nesse orçamento que foi apresentado na Câmara. Todas as obras, Edna e Amigo Telespectadores, que são apontadas nesse orçamento, são obras da gestão passada e que essa gestão sequer conseguiu colocar no orçamento propostas, proposições, para construir algo em 2022 a partir desse trabalho. Ou seja, o que esse orçamento, o que essa peça mostra até agora, apesar desse tímido reajuste de 1,4% em comparação com o do ano passado, o que mostra é que a tendência, esperamos que não, mas que no ano que vem a gente terá uma cidade engessada, uma cidade paralisada, como nós estamos vendo agora, e até mesmo os convênios que foram firmados em gestões passadas, que estão em execução, correm o risco de não serem concluídos por falta de capacidade dessa gestão. Entra também nessa questão para o orçamento popular, Edna, Tarso e Eliezer, porque já foi um instrumento muito importante aqui de construção de obras nos bairros. São aquelas obras em que a própria população aponta. Obras pequenas, mas que fazem uma diferença danada, porque beneficiam diretamente quem está nas comunidades. E nesse ano a Prefeitura não executou praticamente nenhum tipo de orçamento relacionado a essas obras do orçamento popular. Então, acredito que é, inclusive, uma área que os vereadores precisam bater bem forte, porque é um programa, o orçamento popular é um instrumento importante para as comunidades, porque é o próprio morador que diz, olha, no nosso bairro a prioridade tem que ser esse tipo de obra. Muitas vezes é uma obra pequena, 100, 150 mil reais para a Prefeitura é uma obra pequena, mas faz uma diferença muito grande na vida daquela população daquele bairro e que essas obras sequer foram executadas nesse ano. Eu corroborei com a sua opinião e a gente sabe que, a partir de agora, mais do que nunca, já que a casa está desarrumada e já que nós estamos de olho também, os órgãos fiscalizadores e a imprensa, de uma forma geral, também é preciso, sim, que a gestão se arrume, que a gestão se organize. O tempo urge, é muito tempo, ano que vem já está bem aí e a gente realmente não viu, não só obras, como também atitudes em relação ao bem-estar da população. O vídeo que está acontecendo aí com o transporte público e também muita reclamação dos profissionais de saúde. Bem, mudando de assunto aqui com o nosso time, para a gente comentar esse assunto que também agitou aí bastante esses dias, a Câmara Federal aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios. Vamos saber qual tem sido a repercussão no assunto aqui no Piauí. Vamos conferir, Jonas. A proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos Precatórios foi aprovada em segundo turno na Câmara Federal, com 323 votos favoráveis e 172 contrários. Para uns, esse resultado representa um avanço, já que, segundo o governo, contribui para a criação do programa social Auxílio Brasil. Muito feliz, é o que o governo pensava. Eu acreditei que os deputados do Piauí, que não se preocupam só com política pequena, eleitoreira, todos votaram a favor da PEC. Nós tivemos oito votos, 80% da bancada votou. É o momento que nós estamos passando. Nós temos que acudir àquela população que mais precisa. O país só vai retomar seu crescimento daqui a um ano. Enquanto isso, a gente tem que cuidar daqueles vulneráveis. E eu fiquei muito triste com a não votação dos dois deputados do Estado do Piauí. Para outros, trata-se de uma estratégia obscura e meramente eleitoreira. Não foi para aumentar o Auxílio Brasil. A PEC dos Precatórios foi para garantir dinheiro para emendas secretas, o orçamento secreto. O Auxílio Brasil já tem o orçamento, que é o Bolsa Família. Tem 32 bilhões de Bolsa Família. O que falta, ele podia completar com créditos extraordinários, com remanejamento. Não precisava dar um calote como ele deu. Então, é um calote que vai se reproduzir nos Estados, certamente. Então, as pessoas que têm dinheiro para receber da Justiça devem estar muito tristes. E o Auxílio Brasil, é bom que se diga. Tem prazo de validade. 31 de dezembro, vai estar na lei. 31 de dezembro de 2022. Depois é o caos, porque extinguiram o Bolsa Família. Não vai dizer depois volta para o Bolsa Família. Não volta. Bom, João, vou abrir logo com você para você fazer suas colocações, seu comentário aí, também em cima do que a governadora em exercício falou. Pontos interessantes. É bom lembrar que o resultado de ontem confirma a tese de que o governo, quando consegue articular, quando sabe utilizar as suas ferramentas em prol de um benefício lá na Câmara, ele consegue um resultado positivo. Porque ontem, mesmo com alguns partidos que no primeiro turno da votação ficaram divididos, fechando questão para votar contrário, o resultado foi mais largo do que no primeiro turno. Te surpreendeu, João? Não. Como a gente até já tinha comentado aqui, a gente sempre acreditava que não seria fácil, mas que o governo tinha nas suas mãos as ferramentas necessárias para conseguir viabilizar a aprovação e foi o que ocorreu ontem à noite, numa vitória, com certeza, do presidente Jair Bolsonaro, de toda a sua equipe de ministros e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, de fato, assumiu praticamente à frente dessa votação, fez a lei, utilizou de instrumentos, de dispositivos do regimento da Câmara para, claro, se beneficiar e beneficiar o seu grupo político, que acabou garantindo essa vitória ao governo federal. Mas é interessante, tanto nessa fala do deputado Júlio Arco Verde, quanto na fala da governadora em exercício Regina Souza, que eles tocam na questão principal de toda essa polêmica da PEC dos precatórios. Primeiro, que ela era essencial para o governo, porque, como a gente já tinha comentado aqui, com essa aprovação, surgem aí no orçamento do ano que vem, do governo federal, mais de R$ 90 bilhões que o governo tem para gastar. Parte desse recurso vai ser direcionado para viabilizar o Auxílio Brasil, é um auxílio importante porque é dinheiro, é transferência de renda direta, que vai chegar na mão da população carente, que tem sofrido muito com esse cenário econômico atual. E aí, de um lado, a gente vê um aliado do governo federal, o deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, dizendo que o Auxílio Brasil é necessário, que é um projeto importante do governo, que vai ajudar essa população mais carente. E, de outro lado, a gente vê o olhar da governadora em exercício Regina Souza, onde ela toca no ponto fundamental, de que é claro que é um programa importante, mas é um programa que, pela letra da lei, só vai estar em vigor até dezembro do ano que vem. Ou seja, é limitado, tem prazo de validade. O Bolsa Família, que era um programa que já estava aí há muitos anos, ele foi extinto, portanto, o Auxílio Brasil já está na letra da lei, mas com prazo de validade até dezembro do ano que vem. O que entra aí nessa discussão, a questão de ser um programa eleitoreiro, já que ano que vem, a gente sabe, é um ano eleitoral, portanto, o governo federal agora, o governo Jair Bolsonaro, conseguiu, com essa aprovação da PEC dos Precatórios, um amplo espaço no orçamento federal, para poder trabalhar, tanto do ponto de vista da execução do Auxílio Brasil, quanto de recursos que podem ser liberados para a execução de obras, e isso vai, com certeza, movimentar a economia. Espera-se que haja uma retomada do crescimento econômico, e a gente sabe que isso influencia no resultado das eleições, e eu acredito que isso explica a forma como que cada parlamentar piauiense votou, mas é interessante a gente destacar exatamente essa questão. O governo tinha instrumentos na mão e conseguiu utilizar bem para garantir a vitória, viabilizar o auxílio que queria, ter recursos aí para ser distribuído através das emendas de orçamento, e aí já entra outra polêmica, né, que é a questão da decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que vai... Vamos já. Que a gente já vai entrar nessa seara. Então, é interessante porque é uma discussão que leva à outra. Certo, João. Vou te pedir para que a gente... Peça agora para a produção colocar a primeira cartela aí para a gente, para que a gente possa ilustrar como é que foi o resultado dessa votação. Olha aí, aí eu já vou passar aqui para o colega Tasso. 323 votos favoráveis, Tasso. 172 contrários e apenas uma abstenção. Daqui a pouco a gente vai ver como votaram os políticos do Piauí, os parlamentares do Piauí. Mas eu queria estar pegando aí o gancho do João, que a gente tem todo um desdobramento, né, depois que nós ainda temos o Senado. Então, como é que você vê aí esse próximo passo e como é que você vê a questão política mesmo, né, direcionada a essa reação dos nossos parlamentares? Uns contra, outros a favor. A gente sabendo que a população precisa, sim, desse dinheiro, mas que a gente também precisa dar continuidade à economia e não ter aí uma inflação galopante depois disso. É, no mérito da votação, Edna, se nós estamos acompanhando aí na tela, esses 323 votos favoráveis simbolizam 11 votos a mais que o primeiro turno, quando foram 312 votos favoráveis. Sim. E o que foi que mudou de tão grande do primeiro para o segundo turno? Principalmente aqueles que estavam indecisos, aqueles que votaram pela abstenção. No primeiro turno foram 20 que votaram pela abstenção. Agora somente um, né, ou seja, boa parte deles migraram para o voto negativo, mas também uma parte para o positivo e por isso esse resultado expressivo, né. Eu acho importante, Edna, pontuar a importância que tem esses programas sociais de distribuição de renda. Tinha o Bolsa Família e tem agora o Auxílio Brasil. Ele vai chegar principalmente naquela faixa da população mais vulnerável, aquela faixa da população que economicamente está mais instável nesse momento. Então, nesse ponto aí, o Auxílio Brasil chega para ser fundamental e corrigir uma injustiça histórica que nós temos no Brasil, que é a desigualdade social. Claro, o programa de distribuição de renda como esse não vai resolver o problema da desigualdade social, mas vai corrigir pontualmente pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que não têm sequer um alimento para consumir. Então, eu acho nesse ponto importante. Agora, na seara política ficou bem claro, assim como no primeiro turno aqui no Estado, a base de apoio ao presidente da República aqui no Estado se mostrou mais uma vez eficaz, se mostrou mais uma vez eficiente. Eu comentava ontem que seria a votação mais importante para o presidente Jair Bolsonaro desde o início do seu mandato. Ele supera mais essa fase na Câmara e agora parte para mais uma batalha no Senado, onde é difícil também, precisa ser aprovado em dois turnos, mas em se aprovando no Senado, eu acho que o governo Jair Bolsonaro dá um passo muito grande rumo à sua reeleição, rumo à sua busca pela reeleição com a aprovação do Auxílio Brasil e a ampliação desse teto de gastos com a PEC dos precatórios. Certo. Nós vamos chamar, então, uma segunda cartela para que a gente possa ver, muito obrigada, Rafael, como é que foi essa votação. E aí eu chamo o Eliezer para a gente dar uma analisada, Eliezer, nessa votação de cada um dos nossos parlamentares. Quando eu digo nossos, são os parlamentares do Piauí, que representam o nosso Estado. Olha aí, nós estamos vendo o capitão Fábio Abreu, sim, Flávio Nogueira, sim também. E eu não estou enxergando muito bem aqui, porque eu estou sem óculos, mas o Eliezer vai poder dar continuidade aí para mim, mas tem Irassema Portela, sim. Me corrija agora, sim, está aqui no telão, dá para eu ver bem direitinho. Júlio César, do PSD, sim, Marcos Aurélio, MDB, sim, Margarete Coelho, PP, sim, deputada Marina Santos, PL, sim, deputado Merlon Solano, do PT, não, Rejane Dias, deputada Rejane Dias, não, e deputado Atila Lira, do PP, sim. A gente vê aí que só os parlamentares do Partido dos Trabalhadores é que votaram não. Então, eu gostaria que você comentasse, Eliezer, em cima já desses nomes, como é que foi esse comportamento dos deputados que representam aí a da bancada do Piauí, como é que foi a reação em cima dessa votação? A maioria votou sim. Exatamente, Edna Maciel. Primeiro, reconhecer que é um tipo de matéria que precisa ser muito bem ponderada. O objetivo do governo é prestar essa assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade aprofundada. Nós estamos falando de brasileiros e brasileiras que, muitas vezes, não têm a certeza da próxima refeição. Então, é uma faixa que precisa ser bem assistida, acolhida pelo poder público, nesse momento de retomada da economia. Torcemos para que a economia retome e que essas pessoas sejam também incluídas nesse processo de melhoria da qualidade de vida. Então, se pese esse lado. E o lado político? Nós sabemos que é o tipo de matéria que capitaliza bem para o governo. Então, é natural que a oposição venha a se posicionar de forma contrária, porque a oposição tem o seu papel, tem a sua linha. Se vai agregar para o governo, naturalmente, a oposição vai tentar combater, vai tentar inviabilizar, mas não tiveram sucesso no caso dessa votação. Nós observamos aí, considerando as legendas, os partidos de cada parlamentar do Piauí, que a orientação das bancadas funcionou bem. Desculpa, Elias, a gente pode botar a cartela de novo? Muito obrigada, Rafael. Exatamente. Nós podemos observar que a orientação das bancadas, que é uma forma de articulação comum no Congresso, funcionou bem. PL é o próximo partido do presidente. Aí nós temos aí, já o PDT de Ciro Gomes, teve esse problema que o presidenciável chegou a suspender a sua pré-campanha, mas aí o deputado federal Flávio Nogueira decidiu seguir a recomendação do governo, somou a base governista. Iracema Portela do Progressistas, um partido mais do que da base, um dos partidos mais bem contemplados, instalados no governo atual. PSD sempre declarando apoio ao presidente da República, também mesmo com alguma aresta a ser aparada, mas nesse momento a conveniência pesou para se favorecer ao governo. O MDB com esse posicionamento de centro, então, no caso aí o deputado Marcos Aurélio, resolveu votar favoravelmente. Margarete Coelho do PP, Marina Santos do PL. E aí nós temos os dois votos do Partido dos Trabalhadores, que é a oposição mais forte, mais declarada, contrários à PEC dos precatórios. E, por fim, aí o deputado Atila Lira, do Progressistas, seguindo a recomendação dada à base de oposição, à base de situação no Congresso, na Câmara Federal. Então, assim, é muito sensível, é difícil estabelecer uma regra, porque nesse tipo de votação nós temos um claro conflito de interesses. O governo quer beneficiar mais uma determinada parcela da sociedade, mas tem que definir bem de onde esses recursos virão. Então, naturalmente, consequentemente, alguém vai perder. O governo precisa pensar de onde vai tirar para poder cumprir o seu objetivo de contemplar um maior grupo ou de dar uma assistência maior a determinada parcela da sociedade. Então, por exemplo, se pensarmos naqueles que têm precatórios a receber, estão insatisfeitos, mas se pensarmos nas famílias que recebem aí R$ 195,00 ou R$ 198,00 de Bolsa Família, e vão passar a receber R$ 400,00, se a PEC for aprovada no Senado. Então, assim, é dois pesos, duas medidas, o governo tenta equilibrar e cumprir seus objetivos aí nessa discussão. Certo. Obrigada, Eliezer, também. Bom, nós temos aí um outro material, ainda dá tempo de colocar, né, Jéssica? Não? Vamos deixar, então, mais assuntos, aí vocês com gostinho aí de mais assuntos de política, para amanhã. Encerramos, então, o nosso quadro política do dia. Muito obrigada, Eliezer. Boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Muito obrigada, Tassi, pela sua participação. Uma boa tarde. Um abraço. Até amanhã a todos. Boa tarde. Obrigada aí, você que é cheio da grana, como o Rívio diz, né, meu amigo João Magalhães. Muito obrigada. Boa tarde. Nada, Edna. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, vamos, então, aqui encerrando o nosso quadro política do dia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto